Bom, tem novidades, tem novidades, rapaz. Quem vai trazer pra nós as informações aqui, ó, ao vivo, no Balanço Geral? Deixa eu ver, ela que tá até de branco hoje, o pessoal tava comentando aqui, hum, tá lá falando sobre saúde, vacina, tá de enfermeira. Agora, eu já penso que o branco já remete ali a virada de ano. Tô no clima, tô no clima. Réveillon, já tá no clima. Bora falar sobre isso? Porque aí é o seguinte, os amigos aqui de casa, de Cascavel, de Toledo da região, já pode se programar, porque terá trio elétrico em frente à Catedral aqui em Cascavel. Daiane, conta pra mim, conta pros nossos amigos os detalhes. Conto sim, conto sim, todos os detalhes. É uma novidade, né, aqui pra Cascavel, louvorzão da virada, que começa já a partir das 10h30 da noite do sábado, com diversos grupos apresentando aí músicas, louvores, pra chegada desse ano novo. E você bem disse, né, eu tô no clima, já tô de branco, aqui pedindo paz, pra conversar com a gente a respeito disso, estamos ao lado do Padre Jorge, ele que é o organizador, juntamente com os jovens, né, preparando essa novidade, um trio elétrico com louvor, com a exposição do Santíssimo. Tudo isso foi pensado de que maneira, Padre? Boa tarde. Boa tarde. Foi pensado pelo Setor Juventude, que reúne todas as pastorais e movimentos juvenis da arquidiocese de Cascavel, pra que a gente possa, então, suplicar as bênçãos de Deus sobre o ano de 2023. E é um evento pra toda a família. É organizado pelos jovens, mas destinado a toda a família aí que quer receber as bênçãos de Deus. Serão cerca de duas horas de muito louvor, de muita animação, com bênção do Santíssimo Sacramento, à meia-noite, aqui nas escadarias da Catedral Nossa Senhora Aparecida. Aqui no centro de Cascavel, você, telespectador que vem pra cá, já vai conferir que o trio elétrico já tá montado aqui. Isso aqui já é pra chamar a atenção do povo, né? Com certeza. Convidando pra participar conosco dessa grande celebração, não é? que visa suplicar a Deus bênçãos e graças sobre a nossa vida. Bom, é uma novidade pra Cascavel. Então, a partir das dez e meia da noite, todos os convidados têm expectativa de chuva. Padre, se chover, como que fica aí? Se chover muito, a gente faz dentro da Catedral. Mas se não chover, nós vamos fazer aqui fora, com certeza, em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida, pra gente poder entoar aí grandes louvores, abençoando toda a nossa cidade de Cascavel. Uma chuva de graças. Uma chuva de graças. Padre, obrigada, tá, pela sua participação aqui no Balanço Geral. Tá aí, então, a novidade pra Cascavel, já convidando todo mundo pra muita música, louvor e adoração, a partir das dez e meia da noite do sábado, pra chegada desse ano novo, com o trio elétrico e o louvorzão da virada, Valdinei. Minha filha, se chover, até melhor, porque aí, ó, vai lavar, levar embora tudo que não prestou agora em 2022, as energias que não estão das melhores, leva tudo embora. Aproveita que chova mesmo pra levar embora. Só que, detalhe, tem previsão de chuva, não. De acordo com o Metrologistas, conseguimos bater um papo mais cedo, só pra dar uma adiantadinha, né? Tem previsão de chuva pra domingo. Então, é o seguinte, pelo menos pra virada também não. Então, é o seguinte, vai poder aproveitar no dia 31, sabadão, dez e meia da noite, em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida. Ó a novidade. Louvorzão da virada. Eu quero ver o Padre Jorge saracoteando, pulando pra lá e pra cá, dando boas-vindas pra 2023 também. Obrigado, viu, ô, Daiane? Daqui a pouco eu volto contigo lá. Deixa eu continuar falando sobre Réveillon? Porque, meio dia e meia, muita gente aqui na nossa região conhece a tradicional festa de virada de ano no Lago Municipal de Toledo. Certo? Certíssimo. Dois anos, a festa ficou suspensa por conta da pandemia da Covid-19, mas abemos festa. Agora, na virada pra 2023, tem a virada novamente com aquela queima de fogos no principal cartão postal de Toledo. Cadê o Murilo? Murilo, e tô sabendo que o senhor vai participar ativamente da festa também. Estarei lá, ou estarei aqui, né, Valdinei? Porque a gente já tá aí com a nossa programação feita pra estarmos presentes, né? Nessa virada do ano. Você imagina se já muita gente participava antes da pandemia, agora dois anos sem essa retomada, Valdinei? Todo mundo aqui tá com a expectativa a mil pra conferir a grande queima de fogos aqui do Lago Municipal de Toledo, que já é tradicional. Então você pode se programar, venha mais cedo um pouquinho, porque a gente tem aquela questão do fechamento das ruas do entorno do lago, né? Traga a sua térmica ali, o seu cooler, a sua cadeirinha pra ver esse grande show, esse grande espetáculo que são os fogos aqui de Toledo. Esse ano serão 15 minutos de queima de fogos, e segundo a Prefeitura, inclusive, que já se organizou, essa semana teve reunião com todas as secretarias, né, que vão se organizar ali pra trabalhar com a logística, com a segurança e tudo mais, já informou que esse ano serão explorados lugares que ainda não tinham sido colocados os fogos. Então a festa vai ser bonita demais, tá todo mundo convidado. Ó, se você fica aí meio preocupado, ah, mas eu vou sair de casa, eu não vou ter muito conforto, ó, terão 40 brigadistas aqui no Réveillon do Lago Municipal de Toledo, 54 banheiros químicos, dois postos médicos, três caminhões pipa com jatos de longo alcance, estrutura de som, guarda municipal, vai ter muita gente pra trabalhar, pra ter a segurança, o conforto e, claro, a alegria de receber 2023 com muito amor, com muita confiança, até porque, né, dois anos sem, agora vai ser o primeiro aí, com a liberação das máscaras, com as quatro doses da vacina em dia, pra muita gente, também com o distanciamento social já liberado, então vai ser uma celebração de alegria pra que 2023 chegue aí com muito amor, muita expectativa e todo mundo convidado, né. Além de tudo, né, Valdinei, é de graça, então é só o pessoal chegar, vir comemorar em família, com os amigos e celebrar essa chegada de 2023. Estaremos lá, viu, Valdinei, segunda-feira você vai ver a matéria, que você e todo mundo, a matéria sobre essa virada do ano aqui de Toledo. Tô sabendo, quem sabe, né, o povo vai aparecer aqui na telinha do nosso Balanço Geral, pelo trabalho do Murilo Cardoso, então, em Toledo, mostrando a retomada da festa de Réveillon em Toledo. A gente sabe que muitos amigos aqui de Cascavel, muitos amigos de outras cidades, vão pra Toledo porque a festa realmente é bonita, atrai muita gente e vale a pena, principalmente, prestigiar essa retomada. Obrigado, Murilo, pelas informações, bom trabalho pra você, bom trabalho aí pra nossa equipe em Toledo. Vamos pra fronteira também? Tem informações sobre o Réveillon na fronteira? Ó, na fronteira também tem programação especial pra receber 2023. Fidel Alvarenga vai trazer agora informações pra gente, porque o seguinte, vai dar pra curtir, hein, a virada na terra das águas, a terra das cataratas. Os hotéis de Foz do Iguaçu costumam promover as tradicionais festas de fim de ano. Eles vendem pacotes familiares, incluindo bebidas, jantares e também música ao vivo. Ainda é possível encontrar em alguns estabelecimentos uma vaga para quem quer passar a virada de ano em um desses locais, mas se quer passar em um local diferente, como por exemplo o catamarã, que faz o passeio embarcado no Rio Iguaçu e também no Rio Paraná, o ingresso é de 600 reais por pessoa, também incluindo bebidas, o jantar e música ao vivo. Já quem não quer tirar muito dinheiro do bolso, tem festa também na Praça da Paz, promovida pela Prefeitura de Foz do Iguaçu a partir das 8 horas da noite de sábado. São várias opções aqui na nossa região de fronteira. Rapaz, quanta atração, hein, Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu? Ou seja, o meu povo vai poder aproveitar bastante para renovar as energias e dar boas-vindas para o novo ano.